Vou mostrar pra vocês agora uma suíte massa que tem ao todo 450 metros. Pra mim foi uma surpresa, eu conheci junto com vocês, eu vou mostrar agora, dá só uma olhada. Aqui a gente tem uma antissala. E aí, gente, esse banheiro é um banheiro totalmente revestido no onix translúcido marrom. Dá só uma olhada, parece que o piso tá aceso, né? Ele parece que é inteirinho aceso, olha. É uma bancada aqui, ó, de seis metros de comprimento. Aqui a gente tem uma banheira também com os degraus revestidos no mesmo mármore, no onix, né? Ó, seis metros de bancada. Aqui a gente tem a parte de camarim. Aí aqui a gente tem os dois, ó, os dois vasos sanitários, que são vasos inclusive quadrados, né? Pra ficar bem diferente do comum, né? Olha lá, Guilherme. E aí aqui, olha, nós vamos pra parte de ducha. Lembra do Mário Prós, que a gente jogava e ficava pisando nos quadradinhos assim, Guilherme? Olha aqui o box. Duas duchas, totalmente revestido no mármore e onix também. E como se não bastasse, a gente tem aqui um orquidário, olha aqui. A gente tem aqui um orquidário que dá pra varanda, que a gente tem mais 120 metros de varanda. Aí acabou? Não, não acabou não. Vamos lá gravar o resto. É uma suíte circular, né? Você dá a volta. Aqui você sai no closet. Mas nós vamos dar a volta completinha aqui. Nós vamos dar a volta olímpica nessa suíte de máscara. Ainda bem que eu tirei meu sapato. Aqui não é papel de parede, tá? Aqui é tecido. Consegue pegar o fofinho que ele é? Ó, ele é fofinho. É um tecido. Essa parte aqui é a parte de cama, a parte de quarto. Lindo também, da mesma forma. Agora vocês vão ver o closet da casa. Eu tava doida pra gravar. Dá uma olhada. No closet dessa casa. Olha aqui. É um passeio esse closet. Totalmente espelhado. Cada puxadura que a gente tem é da Swarovski. Deixa, não tem problema deixar ela aparecendo. Não tem problema nenhum. Aqui a gente tem a parte da sapateira. Aqui tem o meu ajudante de olho que tá me ajudando. A gente só pode subir na suíte de máscara se ela vier junto, né? Tá certíssimo, né? Dá muito trabalho indo pra essa casa? Uhum, obvio. Também, gente, 450 metros só de suíte de máscara, né? Mas você tá de parabéns, porque eu não vi um pozinho, não vi nada. Tá tudo novo. E aí, ó... Não acabou, não. É, pode fechar ele, por favor. Aí, aqui que a gente continua, nós vamos sair de novo no banheiro. Aqui, ó, vai pra área de serviço. E aqui a gente sai de novo no banheiro. Ah, e aí, meu dia, hoje dá pra ficar o restinho do ano aqui nesse banheiro? Aqui, ó, no banheiro. E aí, ó, eu vou deixar ele lá. E aí, ó...